Música Começando a nossa edição do jornal de hoje, 1º de julho de 2022. Plantão policial Emanuel Vitorino, tranquilo, sem ocorrência nas últimas 24 horas. Hoje tem festa lá nas Duas Irmãs, organizada pelo vereador Gazão. Não chegou em minhas mãos aqui a programação, mas estive sabendo que tem Valdemir Brasil. Vem fazendo aí um belíssimo trabalho, surpreendendo a todos, o Valdemir Brasil. Onde ele cantou lá no Forró da Elza e mais a Mari Ouro. Essa aí, fruto da terra também, tem vindo fazendo aí um belíssimo trabalho. Parabéns, Mari Ouro, com sua voz de ouro. Que Deus possa sempre continuar aí te abençoando com esse trabalho belíssimo. Juntamente com o seu tecladista, Léo. Isso, deixa-me ver, prometi que hoje colocaria aí a entrevista com o Du, onde ela organizou o São Pedro, ali no bairro Cachoeira. Naquela mesma localidade, onde sempre realiza ali a festa da Elza. Mas, devido à correria no dia de hoje, não foi possível. Mas, ainda vou estar batendo um papo com a Du. Estive conversando aí com dois policiais, onde me relatou que foi assim... As festas que houve, tudo tranquilo, sem ocorrência. Segundo aí a Polícia Militar. Fica aí nossos parabéns, né? O comandante da Polícia Militar aqui de Manuel Vitorino, Subtenente PM Anderson e seus comandados estão de parabéns pelos trabalhos, né? Pelos trabalhos que vêm emprestando aí a nossa comunidade aqui, a cidade e toda a região de Manuel Vitorino. Então, parabéns aí à Polícia Militar, mais uma vez, pelo belíssimo trabalho. Agora, vamos lá. Tiroteio, em Salvador, deixa um morto e sete feridos. Tem mais, né? Como eu falei da festa. Fala em festa, eu tenho observado também, vou estar falando daqui a pouquinho, na questão adolescente, em festa. E Tororó, onde pegou fogo aí em parte da cidade, ou melhor dizendo, da fazenda, né? De familiares do ator Marcos Palmeiras. Mas vamos à notícia de hoje, né? Como eu falei, plantar um policial nas últimas 24 horas, em Manuel Vitorino, sem ocorrência. Tiroteio. Tiroteio aí deixa uma pessoa morta e sete feridos em Ipirajá. Oito pessoas foram baleadas na sexta-feira, dia 1º de julho, dentro da estação de Ipirajá, em Salvador. Um, como eu falei, não resistiu e veio a óbito, né? Conforme informações, dois homens efetuaram vários disparos contra, ou seja, um contra o outro. E aí acabou atingindo várias pessoas que não tinha nada a ver. Lamentava essa situação. A SAMU esteve no local socorrer alguns feridos. Também teve aí algumas pessoas que acabou socorrendo, né? Em seus carros particulares aí, algumas vítimas. As polícias civil e militar compareceram ao local. E aí segue aí, né? Para maiores informações e capturar aí os autores, né? O autor, os autores deste evento lá em Salvador. Como eu falei, na questão festa, estive na festa do Enxú, onde foi realizado em um torneio, e algo que me chamou a atenção é adolescentes, né? Se percebe visivelmente, né? Pelo rosto, pelo jeito que são adolescentes, fazendo aí o consumo de bebida alcoólica. Isso proibido, segundo o ECA, né? Estatuto da Criança e do Adolescente. Outras namorando, né? Não quero aqui entrar no mérito do que é questão aí dos pais, mas será que uma adolescente, né? De 12 anos, 13 anos, é o momento, de 14 anos, né? É o momento certo para os pais autorizarem elas a estarem namorando, né? É preciso tomar esse cuidado. Eu não quero entrar nesse mérito, mas é preciso analisar os seguintes quesitos, né? Tem idade para isso? Quem está com essas adolescentes? Adolescentes também. Tem idade para isso? Tem um trabalho fixo? Tem realmente responsabilidade? Aí, de repente, né? Começa a namorar e aí vai parar algo mais. Daqui a pouquinho surge aí uma gravidez precoce. E como é que fica a situação dessas crianças depois? Então, é preciso, assim, tomar muito cuidado. Eu mesmo sou pai de adolescente. Como diz o ditado, quem tem telhado de vidro não joga pedra no outro. Mas é preciso a gente, pai, tomar muito cuidado. Nem sempre uma forma de amor é você estar liberando o seu filho, a sua filha, a fazer tudo o que ele quer. Então, tudo tem limite, né? Tem que saber dizer sim, saber dizer não. É complicadíssima aí essa situação. Eu chamo a atenção para isso. Ao Conselho Tutelar, para que se faz presente nas festas. Nesses festejos aí, eu não vi nenhuma equipe do Conselho Tutelar andando nessas festas, olhando. Eu sei que tem escala, tem tudo, questão de horário. Mas é preciso, gente, que o Conselho Tutelar esteja para orientar e para poder orientar até mesmo os vendedores, né? Que estão vendendo bebidas para essas, posso dizer, crianças, né? Agora, vamos aqui a outra matéria, onde estava vendo aqui, lendo, né? Sobre aí um incêndio provocado aí por vizinhos, né? A fazenda dos familiares do ator Marcos Palmeiras, onde lá nessa fazenda eles produzem queijos orgânicos de búfalo, né? Houve um incêndio que pegou parte aí, chegou a pegar parte da fazenda, mas assim, graças a Deus, não houve assim nada grave, né? O gerente da fazenda me informou aí ao G1 que irá à delegacia para poder prestar aí, fazer o boletim de ocorrência, né? O ator Marcos Palmeiras interpreta atualmente o personagem Zé Leôncio na novela Pantanal, da TV Globo. Mesmo com fogo, não houve prejuízos na propriedade. Outra coisa, estive também lá no Badaelza, aqui em Manoel Vitorino, vocês precisam ver. Vocês que não conhecem lá o Badaelza, vale a pena visitar um ambiente gostoso ali, a margem da represa, uma máxima higiene, bem cuidadinho lá. Parabéns, Elza e meu amigo Márcio. Vamos ouvir, vamos assistir aí a reportagem onde eu estive lá com a Elza, onde ela comentou também da festa que ela realizou, o sucesso da festa. Vamos ouvir. Estou aqui com a Elza, onde dia 21 de junho foi realizado aí o décimo forró da Elza, é isso? O décimo forró da Elza, aqui no bairro Cachoeira. Primeiro, Elza, quero te agradecer por essa oportunidade de a gente estar aqui batendo esse papo. Gostaria de saber de você, o que você achou da décima edição aí do forró da Elza? Foi tudo assim dentro do esperado? As atrações corresponderam? Sua expectativa? O público também? Me fala aí o resumo, qual a visão da Elza? O que a Elza, como organizadora, achou dessa décima edição do forró da Elza aqui no bairro Cachoeira? Bom dia, Roberto. Então, Roberto, é o décimo forró da Elza. Esse forró já é tradicional aqui no bairro Cachoeira. Agradeço a todos, primeiramente, a Prefeitura Municipal que me ajuda, Prefeito, Secretário. Agradeço vocês, né, jornalistas que estão junto comigo, sempre me ajudando nessa cobertura, dessa festa, desse forró maravilhoso. Agradeço também os moradores do bairro Cachoeira, aqui do meu bairro, que são as pessoas tudo legais, as pessoas que me ajudam, que colaboram com a gente. E o que eu achei que foi um forró muito bom, graças a Deus. Uma festa boa, uma festa tradicional. Foi muito bom, não teve nenhuma briga, nenhuma confusão, terminou tudo na paz. E é muito bom esse forró. Então, peço a Deus que a gente continue esse forró, né, que não deixe esse forró acabar, terminar. A gente tem que sempre continuar esse lindo forró da Elza, aqui no bairro Cachoeira. Olha aí, que bom, né? A gente teve aí, a primeira atração foi Edu Aguiar, Mar e Ouro, né, e depois Valdemir Brasil. E assim, a gente parabeniza todos os cantores, Valdemir Brasil, Mar e Ouro, né, e também o Edu Aguiar. Teve aí a sonorização da EG, sonorização, foi um som de qualidade. E assim, e ao mesmo tempo, Elza, não me canso, te parabenizar por essa atitude, você que gosta de organizar as festas, né, e graças a Deus tem a credibilidade do público, o público compareceu, lotou o forró da Elza, resgatando a cultura, teve aí o casamento Matuto, que foi assim, que abrilhantou, onde todos se divertiram, teve o desfile da Rainha do Milho, e assim, foi realmente uma grande festa, resgatando aí a tradição, como você mesmo falou, não pode deixar, né, morrer essa tradição. Então, graças a Deus, tudo dentro da expectativa, o público compareceu, né, e realmente, se Deus quiser, o ano que vem tem mais, né, Elza? Tem sim, Roberto, com a fé em Deus, vamos continuar o forró da Elza. O forró da Elza não pode acabar, não, principalmente o nosso bairro, né? Nosso bairro era um bairro esquecido, Roberto. Hoje, graças a Deus, através desse forró da Elza, através aqui do meu espaço, fiz esse lindo espaço aqui. Então, hoje, nosso bairro está de parabéns. Agradeço muito o prefeito, mais uma vez, e os moradores do bairro Cachoeira. Olha aí, a gente vê que foi calçado aqui, a redondeza aqui próximo, e agora aqui, essa entrada que vem aqui para o bar da Elza, estive sabendo que foi contemplado aí, contemplado com o calçamento, né, Elza? E assim, um anseio, tanto o seu quanto dos moradores aqui no entorno, e realmente é muito gratificante saber disso, né? Vai ser calçado, valorizando aqui, né, mais ainda a moradia. E aí, você já está sabendo já desse calçamento? O que você tem a dizer, Elza? Então, eu já fiz um pedido, graças a Deus, com certeza vai ser contemplado sim, o calçamento aqui da entrada do meu quiosque. Para melhorar mais, né, para a gente, né? Resgatar o nosso represa aqui, que antigamente aqui era muito feio, hoje está lindo, maravilhoso, através de Elza, viu, gente? Olha aí, que beleza! Como estou aqui, o câmera hoje não foi possível estar presente aqui, vou passar aqui o microfone para a Elza, para ela fazer o convite, para o pessoal vir conhecer o bar dela, que eu vou assumir o controle da câmera ali, e mostrar aqui a entrada, que vai ser calçada, e também o bar da Elza aqui. Enquanto isso, eu passo o microfone para ela, para ela fazer o convite, para você que não conhece aqui o bar da Elza, para você ver que ambiente gostoso, maravilhoso para tomar uma cervejinha, né? Até mesmo quem quer dar uma pescadinha também. E aí, Elza, fica à vontade, faça o seu convite, que eu vou assumir o controle da câmera ali, para poder mostrar o pessoal ali, a rua, a entrada que vai ser calçada, e também o bar para quem não conhece. Verdade, Roberto. Então, gente, eu faço o meu convite aqui, para vocês que não conhecem aqui o meu bar, um quiosque, aqui perto da represa, aqui em Manoel Vitorino, faço o convite, deixo o convite aqui, para vocês virem cá conhecer, né? Conhecer o meu bar, tomar uma cervejinha gelada. Olha para isso, olha que beleza, a represa, pode pescar, aqui temos um anzol, para vocês pescarem, comer aquele peixe delicioso, que eu faço aqui, aquelas tilápias, o bar maravilhoso, vamos mostrar, Roberto, o bar para o pessoal. Convido todos vocês, que venham participar aqui, desse lugar maravilhoso. Olha para vocês verem, olha que lindo, que maravilha de local aqui, olha que assossegado, é tranquilo, é um ponto familiar, é meu mesmo, eu que trabalho, o atendimento aqui é ótimo. Viu, galera, vem cá, vem conhecer esse bar da Elza aqui, e todo ano, né, junho, a gente faz o forró da Elza, também aqui no bar. Eu agradeço todos vocês, viu, que participarem do forró, que participou, e que venham, que participem aqui do meu bar, que venham tomar aquela cervejinha gelada, comer aquele peixe, e logo, logo, vai ter um mini restaurante aqui também, viu, aqui no bar da Elza, esse bar e restaurante, convido a população para conhecer, né, conhecer esse local. Agradeço todos vocês, que Deus abençoe a cada um de vocês. Opa, de volta, de volta, vocês viram aí, né, vale a pena, quem não conhece, vai lá. Lembrando que na segunda-feira, o Ramon vai estar aqui, falando de esporte, trazendo para você as notícias dos times, quem ganhou, quem perdeu, como é que está a pontuação, toda a informação do esporte aí, o meu amigo Ramon vai estar passando aí, na segunda-feira. Vamos aí, a previsão do tempo, a possibilidade de chuva para hoje, 20%, né, muito pouca a possibilidade de chuva, a umidade relativa do A87, vento 11 km por hora, temperatura máxima aí durante o dia chegou a 28, e essa noite podendo chegar aí a 17 graus. finalizando, sem muita novidade, eu quero aqui mandar um abraço, a Fotoline Internet, essa parceira aí, muito obrigado sempre pela parceria, meu amigo Sivaldo, da CriaArtes, fala nisso, Sivaldo, preciso falar com você, eu entrei em contato aí comigo, para a gente poder bater um papo, e quem sabe aí, a gente fazer um podcast com o Sivaldo, ele que é de Manuel Vitorino, como eu falei, filho do nosso amigo, saudoso, jovem tindo, irmão do compadre Jânio, para a gente bater um papo, ele que trabalha há muito tempo em São Paulo, tem sua empresa, graças a Deus, Deus tem assim abençoado ele, tem feito grandes trabalhos para times profissionais, para amadores, personalização, bolsas personalizadas, canecas, uniformes de times, então assim, a gente precisa estar batendo esse papo, vale a pena, uma pessoa que saiu daqui de Manuel Vitorino, graças a Deus, Deus tem abençoado lá em São Paulo, deixa-me ver, ao pessoal aí do Supermercado Nóbia, meu amigo Valso, do Supermercado Oliveira, Renil, do Supermercado União, e agora, rapaz, tem a Drogaria União, ao lado do Supermercado União, onde você pode contar sempre, ô, tá bomba danada, onde você pode contar sempre, né, com a farmacêutica, ela é que você não está dando risada ali, né, você pode contar sempre ali, com a farmacêutica de plantão, para estar te orientando ali na sua receita, aplica a injeção, sempre aferição de pressão, né, conferindo a pressão, a glicemia, forma de pagamento no cartão, tem o cartão União também, e os demais aí, patrocinadores, sempre aí, a gente agradece, e você que quer fazer parte, está nos ajudando, a gente agradece, viu, olha, vou dizer uma coisa para você, é muito importante, que você assista o nosso vídeo, ou seja, os nossos vídeos, comentam, se inscreve, aperte o sininho, para receber as notificações, tá, aconteceu alguma notícia, algo em Manuel Turino, vou estar deixando você, bem informado, é importante que você, se inscreve no nosso canal, viu gente, é importante mesmo, a gente agradece, viu, então, a todos, muito obrigado, que Jesus possa continuar, nos abençoando, abençoando você, nos seus projetos, te guiando, lembre-se de uma coisa, sempre, o que você pede a Deus, né, ele saberá, se realmente, aquilo é necessário, para você, ou não, nem sempre, o que a gente quer, a gente alcança, porque talvez, não é aquilo, que realmente, você estava precisando, Deus sabe, o que há de melhor, para cada um de nós, tá bom gente, um abraço a todos, e até o próximo programa, se Deus assim, nos permitir. e até o próximo programa, e até o próximo programa, Legenda por Sônia Ruberti